Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Nós vamos começar um programa, gente, muito legal, que vai ser benéfico pra você, vai ser benéfico pra vida, pra saúde, física, mental, espiritual, emocional. A gente quer ajudar, a gente quer ajudar a te curar. Então, agora, aqui na TV Vale, nós estamos abrindo uma série de programas, que a gente vai começar agora, em benefício do ser humano, daquilo pra tratar a depressão, pra tratar do pânico, o seu desenvolvimento diário, lidar com a mãe, lidar com o idoso, lidar com o filho, enfim, nós vamos ter vários programas a respeito de várias situações familiares, pessoais, emocionais, que vai te ajudar a lidar no dia a dia, com essa dor, com esse sentimento, com essa força, com essa situação que você tá vivendo. A gente aqui tá abrindo esse programa que vai ser Sempre Viva com a Totó, é um programa muito legal que a gente tá abrindo agora, começando, e eu quero que vocês coloquem pra fora, e coloquem pra fora, que eu digo assim, coloquem no site, coloquem no Instagram, coloquem no WhatsApp da TV, os assuntos que vocês precisam, estão necessitando pra curar a sua alma, pra curar a sua vida, pra curar o seu corpo. É isso que a gente quer, a gente quer te ajudar a curar, te ajudar a melhorar, te ajudar a viver bem, informar e dar pra você condições de você saber lidar com a situação. Então nós vamos dar, hoje é assim, é uma chamada legal mesmo, que vai ter uma série de programas que vai te atender com certeza, entendeu? E que a gente tá aqui pra isso, pra te ajudar. Então a TV Vale, eu vou tá aqui, a gente vai tá falando, e até eu vou, hoje eu vou dar uma introduçãozinha, que é legal pra vocês, do que é um pensamento corrosivo, do que é um pensamento que a gente fica com aquilo repetitivo na cabeça, tá? Mas antes disso eu quero colocar que vocês estejam a vontade pra estar pedindo, pra estar pedindo o que vocês estão precisando, pra gente possa estar falando aqui, tá? E outra coisa, eu quero e eu gostaria que vocês participassem mesmo com afinco, porque é pro seu bem, é pra sua vida, é pra sua melhoria de vida, que eu tô aqui pra ficar com vocês. Combinado? Então vamos lá. Gente, quando a gente começa a pensar demais, sabe? Quando alguém vem pra gente e fala uma coisa, que aquilo aborrece, atormenta, ou você tá preocupado com uma situação de pai, de mãe, de filho, ou tá aquilo uma conta pra pagar, mas seja o pensamento que for, ele vai lá corroendo, corroendo, e ele fica ali remoendo na nossa cabeça. Aí a gente sai, vai fazer uma coisa, vai no supermercado, o pensamento tá lá. A gente vai ali, entra em casa, vai almoçar, o pensamento tá lá. Vocês sabem o que acontece quando a gente deixa esse pensamento entrar na gente? Primeiro lugar, a nossa mente, mente, né? Nossa mente, aquilo que eu penso. Ela não tem tempo, não tem o hoje, não tem o amanhã, ela tem o agora. Ela vive o agora. Se você remoer uma coisa que seu pai te fez lá na infância, ou uma coisa que um namorado te falou lá na adolescência, ou que um professor ou uma professora te falou, e aquilo remoer, a sua mente pensa que está acontecendo agora. E quando ela pensa que está acontecendo agora, ela jorra hormônio, ela libera os hormônios, ela libera a sensação idêntica à que aconteceu lá atrás. E você tem a mesma angústia, a mesma dor, o mesmo sentimento que você sentiu. Há 10 anos atrás, o seu cérebro começa tudo de novo. Aí, a gente pensa que aquilo passa. Pensei, passou. Não. Chega no final da tarde, meia hora depois, você tá com enxaqueca, você tá com mal estar, você tá sentindo mal. Por quê? Porque aquele movimento, de todo aquele sentimento, vai que vai mexendo com todo o processo do metabolismo do seu corpo, ele vai despejando toda aquela adrenalina, que aconteceu 10 anos atrás, e você sente. Quando você chega em casa, seu filho fala com você, você tá estressado. Por quê? A sua mente não lembrou de 10 anos atrás, mas ela carregou todos os hormônios, todos os sentimentos, todas as sensações dos 10 anos atrás. Então, você tá carregado, angustiado, com mal estar, e às vezes você toma um remédio não sabendo o que você tá sentindo, e na verdade você tá sentindo toda a angústia que você passou lá atrás. Por isso que a gente deve evitar muito os pensamentos corrosivos, os pensamentos repetitivos. A gente não pode deixar isso corroer nossa cabeça. Lembra, gente, eu só tô dando uma pautinha aqui do que a gente vai falar muito, tá? Mas esses pensamentos que a gente fala, isso não sai da minha cabeça, não é legal. E como eu faço pra desviar esse pensamento? Toda vez que ele vier, imagina que você tá apagando, tira de lado, não deixa ele ficar em você, desvia. E como que a gente desvia? Pense em uma coisa no agora. Você tem que estar presente no agora. Pense, eu tô aqui falando. Então, eu vou pensar no que eu tô aqui falando. E eu vou parar de pensar no que eu tenho que fazer daqui 5 minutos. Eu tenho que parar de pensar aquilo que tá remoendo. Eu tô aqui, estou aqui. Então, você pensa no agora. É uma maneira de desviar. Outra maneira? Você desviar, olhar, olhar uma coisa, olhar outra, achar uma coisa legal, falar uma bobagem, brincar bobagem, falar, oi, bom dia, tudo bem? Aí? Você fala uma coisa, você tira, desvia. Toda hora. É um treino isso. Isso é um treino. Não tem remédio que cure. Tem treino mental. Tem práticas mentais que você vai se adaptando e você muda. Então, você vai desviando pra você aprender a não deixar esses pensamentos corrosivos corroerem você. Gente, agora eu vou me apresentar. Eu sou a Maria Antônia de Camargo Maia. Todo mundo me chama de Totó, mais conhecida como Totó. Tanto é que o programa vai ser Sempre Viva com Totó. Eu sou psicoterapeuta, sou psicopedagoga, sou terapeuta floral, fiz regressão terapêutica, fiz várias áreas na medicina chinesa e todas elas, reorganização neural, que é a reorganização do cérebro, estímulo da memória. Então, assim, eu trabalho com o cérebro humano. Eu trabalho com o que você sente, o que você pensa e o que você pode falar ou fazer pra mudar a sua vida. Então, é muito bacana que a gente tenha um trabalho de um corpo como um todo. Porque o ser humano, ele tem quatro pilares. Físico, mental, espiritual e emocional. É como se fosse essa mesa. Uma perna física, mental, espiritual e emocional. Se uma perna estiver quebrada, a mesa não para em pé. Então, se eu estiver com o meu espiritual que não está legal, eu não estou bem. Se eu estiver com a minha mente deturpada, eu não vou estar bem. Se eu estiver com o físico que não está muito legal, eu não vou estar bem. E se eu estiver com uma mente toda apavorada, eu também não vou estar bem. A gente precisa caminhar com esses pilares todos em equilíbrio. E isso é muito importante. E a gente fala, a vida é plena? Não, a vida é cheia de problema. E é isso que a gente vai resolver. São vários problemas pra gente resolver. O que a gente precisa? Se conhecer. Saber estar presente pra eu saber como lidar com cada problema. Não é que, ah, você vai ficar zen. Não vai. A gente vai. É saber lidar com a gente, pra gente saber enfrentar o problema na vida da gente. É isso que é importante. E é isso que eu quero que vocês entendam. Como vocês podem estar fazendo isso. E esse é o intuito do nosso programa. É como que eu lido com as minhas situações diárias. Então, a gente vai estar realmente equilibrando esse ser humano. Porque a vida é um movimento. Parou, estagnou, parou a vida. Ah, estagnou, morreu. Mais ou menos isso. Estagnou, a pessoa tá parada. Então, é como eu falo. Ah, o esqueleto tá parado, vai enferrujar. Enferruja mesmo. Ele tem que andar, tem que oxigenar. Tem que movimentar a musculatura. A mente, ela tem que pensar uma coisa boa. A mente não pode pensar coisas ruins. Por pior que aconteça na nossa vida. A mente, ela tem que ler o que é bom. Ela tem que ler o que faz bem. Olha só. Você levanta um dia maravilhoso, cheio de luz, um sol lindo. Ou uma chuva abençoando a terra. Você tropeça e fala, credo. Ah, que droga. O que você fez? Você abaixou o nível do seu pensamento pra uma coisa ruim. E aí, o que que vem pra você durante o dia? Coisas ruins. E aí, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar pra nossa vida. Falar, tropecei pra eu ir mais devagar. Eu tenho que prestar mais atenção. Eu tenho que entender mais o que eu preciso observar melhor. Que bom que tá sol ou que bom que tá chovendo. A gente precisa aprender, a aprender, a entender o que eu estou fazendo no mundo e o que o mundo tá me ensinando. Não é assim, ah, que droga aconteceu, ah, isso aqui estragou. Não. Por que que aquilo parou na sua frente? Por que que aquilo aconteceu? Então, são esses momentos que a gente vai discutir com calma. Eu sei que eu tô atropelando um pouco hoje, mas assim, é pra mostrar muita coisa. Mas, o que que a gente vai ter que entender? Como que eu lido com essas frações da vida que incomodam tanta gente? Que tira a gente do equilíbrio, que tira a gente do juízo normal, que a gente fica estressado. Que tira a gente da nossa estabilidade. Às vezes, um golpe financeiro, uma situação que você teve que dar todo o seu dinheiro. Como é que eu lido? Acabou o seu mundo? Não. Talvez é uma maneira de você ver a vida diferente. A gente nunca perde pro mundo. Sabe por quê? Porque a gente nunca pode perder pra gente. Sabe por quê? Porque você é a pessoa mais importante do mundo. Você é a sua felicidade. É você que é responsável por você. Ninguém tira a nossa felicidade. É a gente que tira. Se eu ficar aborrecida com as coisas, ou com o mundo, ou o que me fizeram, aí os outros ganham e eu perco. É isso que eu não quero que aconteça na sua vida. Eu quero que você entenda que a sua vida tem um valor extraordinário. Por você estar aqui. Por você estar vivo. E eu quero que você aprenda a aprender a valorizar a sua vida. A entender as coisas. A entender você. E a entender como você lida com a vida. Com você. E tudo que está acontecendo na sua vida. Tá, gente? Combinado? É esse o intuito do nosso programa. É você estar de bem com você. É você saber lidar com aquilo que está te afetando. E lidar da melhor forma possível. E você aprender a ser você o seu melhor amigo. Entendeu? Então é isso, pra isso que a gente está aqui. Pra isso que a TV Vale está aqui com você. É pra isso que eu estou aqui com você. Pra gente trabalhar juntas. Combinado? Certo? Então, ó. A gente tem o Instagram. Tem o WhatsApp. Tem o site da TV. Então a gente... E vocês... Aí vão ter também. Acho que o contato do consultório. Então a gente vai bolar de uma forma todo esse programa em função da sua necessidade. Daquilo que você precisa. Pra você crescer. Pra você evoluir. Pra você ser feliz na vida. Combinado? Gente, grande beijo. E até o próximo programa. Estou inteira com vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.